Wilson que os apresenta Eu estou sentado e nos fui de enquanto Penso nesse rome porque eu amo tanto Mas como um puto cresci de uma voltante Eu não sou perfeito, estou longe de ser santo Tu vais sofrendo e entretanto Tempo passa que eu vou lutar, não te garanto Se são é para ti, é para ti que eu canso Dás a vida por mim que teu amor custa quanto Lutavas a espera e eu vejo o espanto Eu sou da rua, se eu cair eu me levanto Mas eu não vim para falar de mim Enquanto dou meu show, tu estás nos camarins Não queres o anel, queres o compromisso Eu fujo e digo que não tenho jeito para isso Às vezes penso é que eu não estou pronto Digo que eu te amo, mas eu não te mostro Mas é assim que funciona aqui Não acreditava nessa merda até que eu te vi Fechei os olhos, adormeci O tempo passou e quando dei por mim Mais de seis anos tinham passado E tu continuavas do meu lado Estão como a dor, desde o meu nome tatuado E isso não se paga se te conhecimentos Obrigado, acendo a bolha e entro na zona O que não digo na tua cara vai para o microfone Eu e tu sentados enquanto Continuas à espera que eu diga o teu nome Minha vergonha é falta de coragem Tentos amar, mas ainda estou na fase de aprendizagem Essa é minha carta de amor pra ti Assinado pra sempre Porque se você ocorre com quem Atreでは, se você não perdeu Se você não perdeu E se você não perdeu A cada vez entrou Míri Estível Se você não perdeu Se eu me desfaz, se pôr, se pense a mim, faz-me. Se eu me desfaz, se pôr, se pense a mim, faz-me. Se eu me desfaz, se pôr.